Alex Armin, do Anacleto de Souza, foi condenado a 26 anos de prisão pelo crime de feminicídio cometido contra a ex-esposa, Isis Caroline de Oliveira, em junho de 2015. Na época, o corpo dela foi encontrado cinco dias depois do desaparecimento, já em estado de decomposição. A mãe da vítima chorou muito durante todo o julgamento. Hoje, mais calma, dona Margarete afirmou que a condenação não é adequada ao crime cruel que Alex Armin, do Anacleto de Souza, cometeu contra a filha. Para mim, eu queria uma pena perpétua para ele pelo crime que ele cometeu sobre a minha filha. Dona Margarete não se conforma com a postura de Alex diante do júri. Eu vi que ele é um monstro, um monstro, nojento, que tudo que ele falou, tudo que ele falou sobre a minha filha foi tudo mentira, tudo mentira. Minha filha nunca colocou um cigarro na boca, minha filha nunca, assim, se ela tomava uma cervejinha era um copinho só, ela não tinha vícios nenhum. A mãe de Isis Caroline de Oliveira não descarta recorrer da sentença da justiça. Há possibilidade, né? Depois que o doutor Kleber chegar de viagem, a gente vai se conversar. Apesar de insatisfeita com a condenação, dona Margarete elogiou o trabalho do Ministério Público. Durante a argumentação para os jurados, o promotor Jorge Zaru destacou a crueldade do crime e a postura arrogante e dissimulada de Alex. Ele abraçou a causa e defendeu minha filha no que mais possível for, ele defendeu minha filha e foi ótimo a postura dele, foi ótimo, ótimo. Tirei foto, abracei, beijei e agradeci muito pela atuação dele. Dona Margarete, que está às vésperas de uma cirurgia para a retirada de tumor da cabeça, está tentando retomar a vida, priorizar a saúde e reconstruir novos capítulos ao lado das filhas que Isis Caroline deixou, as netas de 5 e 8 anos. Essa noite eu tirei 30 fardos de peso das minhas costas, eu dormi, eu não dormia há 2 anos e 3 meses, insônias, insônias à noite, chorando no meu travesseiro. Essa noite, graças a Deus, eu dormi em paz. Meu sonho com as minhas netas é que Deus me abençoe, que me dê saúde e vida para me ver elas crescerem e ter uma faculdade para elas. Inclusive, o ano que vem, com certeza, eu vou colocá-las na aula de inglês e quero levantar a vida dela, sabe, cada dia melhor para me ver elas felizes.